Em meio à guerra devastadora na Ucrânia, um herói inesperado emergiu dos céus. Um guerreiro silencioso, invisível, ao olho nu, mas letal para os inimigos. Este é o Bayraktar TB2. Desenvolvido pela empresa turca Baykar Makina, este drone de combate redefiniu a guerra moderna. Desde seu primeiro voo em 2014, ele provou ser uma arma formidável em conflitos ao redor do mundo. Mas foi na Ucrânia que seu verdadeiro potencial foi revelado. Com uma autonomia de até 27 horas, ele pode operar a altitudes de até 27 mil pés e atingir velocidades de 222 km por hora. Equipado com mísseis guiados a laser, como o MAM-L e o MAM-C, ele é capaz de destruir alvos com precisão cirúrgica, transportando uma carga útil de até 150 kg. No conflito com a Rússia, o TB2 se tornou um divisor de águas, usado para realizar ataques precisos contra alvos estratégicos, como veículos blindados, sistemas de artilharia e comboios de tropas russas. Este drone tem sido um verdadeiro pesadelo para as forças invasoras. Silencioso e mortal, ele é capaz de se aproximar de seus alvos sem ser detectado. Em operações noturnas, torna-se um fantasma nos céus, identificando e eliminando ameaças com uma precisão assustadora. Comboios de tropas russas e tanques blindados são dizimados antes mesmo de perceberem a presença do inimigo. Mais do que uma arma é um símbolo de resistência e inovação. Sua eficácia não só destrói a infraestrutura inimiga, mas também eleva o moral das forças ucranianas e atrai a atenção internacional. Cada missão bem-sucedida é uma demonstração de que a tecnologia e a determinação podem virar o jogo. Mas ele não é invulnerável. Em áreas altamente contestadas, enfrenta a ameaça de sistemas avançados de defesa aérea. Cada missão é um risco calculado. Um jogo de xadrez onde cada movimento pode significar a diferença entre a vitória e a derrota. O Bayraktar TB2 não é apenas uma arma do presente, mas um vislumbre do futuro da guerra. À medida que a tecnologia avança, drones como este se tornarão ainda mais sofisticados e mortais, mudando para sempre a maneira como as batalhas são travadas. Em meio à destruição e ao caos da guerra, é um farol de esperança para aqueles que lutam pela liberdade. Um guerreiro silencioso que, dos céus, escreve uma nova história de resistência e inovação. Este é o poder do TB2. Agora quero saber de você. O que você acha do impacto dos drones como o Bayraktar TB2 na guerra moderna? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe suas ideias sobre como a tecnologia está mudando os conflitos. Gostou do vídeo? Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos incríveis sobre tecnologia e guerra moderna. Até a próxima! Até a próxima!